Ah, e aí, bem-vindo ao canal, trago mais uma frase reflexiva pra vocês nessa semana, né? Ao longo dessa semana eu vou trazer vídeos rápidos pra deixar de reflexão pra vocês. E se você já é novo aqui no canal, se inscreva, ativa as notificações e deixa o seu like. Não perda tempo, fortalece o nosso trabalho. E a frase de hoje é de Frei Beto. Nada do que você faça ou pense fará com que Deus deixe de amar você. Nada do que você faça ou pense fará com que Deus deixe de amar você. Nada do que você faça ou pense fará com que Deus deixe de amar você. Frei Beto. Mas que frase, né? Deus não deixa de amar a gente nas dificuldades da vida, nos problemas. E que muitas das vezes a gente acaba fazendo erros na nossa vida. Erros esses que acabam dando situações que acabam nos prejudicando. Se não prejudica hoje, prejudica amanhã ou mais tarde. A gente tem que tirar esse pensamento de que muitas das vezes a gente faz algo na nossa vida. Se a gente não se planejar. Se a gente não ter fé em Deus. Que dias melhores sempre virão. E a gente não pode deixar de acreditar em Deus. Porque se a gente deixa de acreditar em Deus, a gente não vai pra frente. A gente não realiza os nossos sonhos e objetivos. E acima de tudo, a gente se não tiver fé nele, a gente nunca vai ser uma pessoa de fé na vida. Tá bom? Então hoje, reflita essa frase. Nada do que você faça ou pense fará com que Deus deixe de amar você. Frei Beto. Muitas das vezes, não é Deus que deixa de amar a gente. É nós que deixamos de amar a Ele. A gente sabe que a gente tem que acreditar no Pai. Porque dias melhores sempre virão. Não há nada de dificuldade na vida que venha para não vir dias de glória. Para não vir dias de vitória. Tá bom? Então Deus abençoe vocês. E até amanhã nesse vídeo aqui. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.